Em cada pensamento que a busca pela compreensão e paz nos guie, revelando a beleza intrínseca da existência. Se todo homem é bom, como explicar tantas atrocidades causadas pela mão humana? Será que o homem nasce bom e a sociedade o transforma? Sei que essas questões vão muito além do bem e do mal. O Senhor Padre tem uma belíssima canção chamada Voltei para Perguntar. Um dos versos diz que eu deixe só o bem que existe em mim. Acredito que na medida em que fazemos tantas maldades, acabamos esquecendo o que existe de bom em nós. Eu só queria entender essa inspiração. Que Deus o proteja e o ilumine sempre. Um abraço. E realmente a reflexão a respeito da bondade do homem, ela é muito, ela nos apresenta uns paradoxos, né? Dialética, né? Isso é, dois lados. A gente precisa, o processo dialético é aquilo que aparentemente pode ter uma contradição. Gera sempre uma outra pergunta. Quando a gente acredita, e a antropologia cristã nos ensina isso, o ser humano é bom. Deus não criou um ser humano ruim. Agora, o que existe é o processo de estrago, né? Desta bondade humana. E é engraçado isso porque nós podemos ser afetados neste estrago, tanto através do processo formativo, de a gente receber uma formação errada, como também podemos receber isso através da genética, né? Você já observou isso? Que existem pessoas que têm uma dificuldade maior para lidar com isso, em conseguir atingir a bondade das coisas, porque parece que tem lá no íntimo alguma coisa enraizado nela, que a joga muito para este contexto de maldade. Eu já tentei, muitas vezes, compreender isso, e aliás, a renovação carismática fala muito disso quando ele propõe a cura de gerações, né? Não é isso? Quando você começa a rezar pelos seus antepassados. Porque, de alguma maneira, geneticamente, nós trazemos os sucessos e as decepções das pessoas, né? E o que é a chave fundamental para a gente compreender a bondade e a maldade? É o quanto aquele ser humano conseguiu se realizar como pessoa. Eu tenho essa convicção, minha gente. Um ser humano, ele faz mais pacto com a bondade à medida em que ele está realizado. Realizado no sentido pleno da palavra, né? Quando você está articulando bem os seus limites e possibilidades, e você encontra um espaço para a felicidade no meio de tudo isso. Para a satisfação de você ser quem você é. Se você tem um ser humano que está satisfeito em ser quem ele é, você tem naturalmente um movimento de bondade. Pode observar isso. Quando você encontra uma pessoa que está realizada na vida, que está bem encontrada naquilo que Deus lhe deu como possibilidades e limites, essa pessoa tem mais possibilidade de fazer bem ao mundo. Ela é mais propensa à bondade. Ao contrário que quando você encontra uma pessoa que não conseguiu se realizar, quando ela tem muitas dificuldades de lidar com ela mesma, ela vai ser mais propensa a fazer a maldade. Isso é muito comum nos nossos dias, né? Aí a gente vai tentar entender a violência no mundo, tentar a violência, compreender a violência no nosso país. A gente vê tantas atrocidades, né? Você vê violência o tempo todo. Às vezes você esbarra na maldade humana e você fica pensando, meu Deus, como é que a gente pode acreditar que o ser humano é bom, se aquilo que eu vejo do ser humano não me inspira a isso. Não é uma concretização da teoria, né? A vida não concretiza a teoria. Mas ali, minha gente, a gente precisa compreender que muitas vezes nós temos um contexto de escolhas que foram feitas pela pessoa e também pelas outras que estavam ao lado dela e que foram influenciando. A filosofia se ocupou muito de pensar nessa questão, né? O homem é bom, o nasce bom e o meio o corrompe, alguém já dizia. Não, o ser humano nasce muito, já corrompido. O ser humano é naturalmente mal. Você tem diversas perspectivas antropológicas, reflexões a respeito dessa divisão no mundo, né? De bem e de mal. E o que a teologia nos ensina, a antropologia cristã nos ensina, é que Deus nos fez bons. Nós temos uma fragilidade que nós chamamos de pecado original e por isso nós precisamos cuidar para que a gente não permita que este mal cresça dentro de nós. É como se nós tivéssemos uma pedra no sapato que aperta e a gente sabe que precisa descobrir um jeito de pisar de maneira que a pedra continue ali e mesmo assim a gente continue andando. A gente continue caminhando. A gente sabe que o tempo todo nós vamos ser desafiados. O tempo todo haverá uma fogueira sendo acesa. Uma fogueira da bondade e também uma fogueira da maldade. Às vezes nós temos muito mais fogueiras do mal sendo acesas do que fogueiras do bem. A corrente do mal cresce muito rapidamente, né? Eu vejo o quanto que é terrível a gente identificar as coisas ruins que a internet joga para dentro da nossa casa, por exemplo. E veja bem, é todo um contexto pensando isso, né? São pessoas que começam a pensar a tecnologia para aumentar aquilo que é ruim no mundo. Se você tem um brinquedo, uma atração, aquilo que deveria ser uma distração para instruir as nossas crianças, acaba sendo um instrumento que vai destruir as nossas crianças. Vamos gerar gente preconceituosa, né? O preconceito, minha gente, é uma das coisas mais terríveis que nós temos na sociedade. E eu falo preconceito de maneira geral. Quando alguém se sente melhor do que o outro e tem sobre o outro um preconceito, né? E se sente no direito de humilhar, de machucar, de maltratar por causa da diferença. Quando a gente vê isso crescer no mundo, isso é extremamente, isso danifica a estrutura social, né? E você pensar que esses jogos entram na sua casa. E aí, eu sempre preciso ter essa consciência e não me canso de dizer isso às pessoas, porque isso para mim é evangelização. Evangelizar é a gente tomar consciência de que o segmento de Jesus tem que nos orientar, tem que mudar as nossas escolhas. O que é que você permite que entre na sua casa? A bondade ou a maldade? O tempo todo a maldade e a bondade vão bater a porta da nossa casa. O tempo todo alguém vai nos oferecer uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim. E somos nós que livremente damos passo na direção de tudo isso. Agora, quando você tem uma criança que ainda não sabe escolher e ela é encaminhada para essas coisas ruins, a culpa é de todos nós. É por isso que é muito difícil fazer uma análise da sociedade a partir do conceito de culpa. Muitos anos atrás, eu fiquei sabendo de uma história, por causa da pastoral carcerária, o padre Mário Marcelo acompanhava e durante um tempo também, às vezes eu ia com ele, fiz um trabalho, vez ou outra visitava os presídios também. E existia um rapaz que ele tinha sido preso, muito jovem, um rapaz bonito, cheio de vida, estava lá na prisão já, na casa de custódia há um bom tempo. E veja bem que história triste. Esse rapaz assassinou mais de 60 pessoas. São mais de 60 assassinatos. Então, todo mundo teria um diagnóstico muito rápido. Realmente é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, uma pessoa fria. E aí o padre Mário Marcelo veio me contar outro dia um pouco da história daquele rapaz e disse assim, esse rapaz, ele era filho de um padre. Só um exemplo, não estou dizendo que os padres são assim, naquela história. Este rapaz era filho de um padre. A mãe dele era funcionária da casa paroquial. O padre engravidou essa moça, a expulsou da casa, não assumiu a criança, desmentiu, disse que o filho não era dele, humilhou aquela moça, essa moça foi embora, foi jogada fora, né? Teve esse menino e esse menino cresceu neste estado de abandono. E disse que ele tinha muita vontade de conhecer o pai. Até o dia em que ele tomou contato com a realidade dele. Ele era filho de um homem que não o amava, que não o queria. Se eu não me engano, eu posso estar enganado agora, porque eu não me recordo muito bem se essa foi a sequência dos acontecimentos. Mas o pai foi o primeiro a ser morto por ele. Ele descobriu onde estava, correu atrás, foi e desde então tornou-se um assassino. É claro que, gente, que a gente não vai justificar. Ninguém precisa matar o outro para tentar resolver os conflitos que tem. Mas se a gente for ser bem honesto com a questão, quem é o primeiro culpado por tantos assassinatos? Onde é que está a origem do mal que cresceu no coração daquele menino? A desonestidade daquele homem que não foi capaz de reconhecer o erro que cometeu, que não foi capaz de reconhecer a paternidade, que não foi capaz de dar ao menino a oportunidade de saber quem era o seu pai, negou o afeto. Minha gente, quantas vezes na vida nós vemos assim? Quantas vezes nós encontramos adolescentes perdidos nas drogas, perdidos na prostituição, perdidos no tráfico, perdidos na preguiça, como encontrei uma senhora me contando dentro do avião essa semana. Ela falou, Padre, o senhor fala tanto de jovens que estão perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no tráfico. O senhor precisa falar também dos jovens que estão perdidos na preguiça, os que não têm vontade de viver, os que não estão nem aí para nada, não têm vício nenhum, mas também não têm vontade de viver, não fazem esforço de superarem as próprias dificuldades. É, essa juventude, você pega aí, essa gente que está dando tão errado na vida, essa gente que está batendo tanto a cabeça nos escuros da vida, vai começar a ver a história de cada um e tenta compreender onde é que começou a dar errado aquela história. Nessa vida, não existe ser humano incoerente, porque todo mundo age de acordo com a história que recebeu. Todo mundo está contextualizado. São muitos os culpados. E o duro é quando a gente descobre que a gente também tem culpa no fracasso dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Por quê? Porque nem sempre a gente está comprometido com o processo da pessoa. Nem sempre nós estamos comprometidos em fazer a coisa do jeito certo. Gente, e a vida cobra? Não adianta. A vida cobra. Tem aquele ditado, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a vida nunca. Se a gente escolhe errado hoje, mais cedo ou mais tarde, essa vida vai cobrar a escolha que nós fizemos. Isso é inevitável. E nós precisamos ter muito cuidado porque senão nós vamos comprometendo essa verdade teológica de que o homem é bom. Por quê? Porque nós vamos corrompendo o nosso coração e nós vamos corrompendo o coração de quem está do nosso lado. A gente corrompe a nossa casa quando a gente escolhe errado. A gente corrompe a vida dos nossos filhos quando nós não somos capazes de dar o exemplo que eles precisam de nós. Quando nós não somos capazes de ser aquela presença forte na vida de uma criança, ser determinante através do afeto, coloque isso no seu coração. A maior autoridade que você pode ter em relação aos seus filhos, ela tem que ser afetiva antes de qualquer coisa. Você precisa ter acesso ao seu filho para que a sua palavra tenha poder diante dele. Não adianta nada você dizer para ele, meu filho, não fume porque o cigarro faz mal. Se ele vê você acendendo o cigarro toda hora, não adianta nada você dizendo para ele, dizer para ele que a fidelidade é um valor se você não é fiel à família que você assumiu. Não adianta nada você dizer que o álcool destrói, que o álcool machuca, que o álcool mata as pessoas se você continua bebendo e você traz isso para eles. É o exemplo, é a vida falando mais forte que as palavras. Então nós comprometemos a estrutura de bondade que o mundo pode ter por causa da nossa ação, que nem sempre está comprometida com aquilo que Deus fez em nós. Bonito você pensar isso. Você é bom, seu coração é um poço de bondade, você nasceu para dar certo, você nasceu para a bondade, só que você não vai dar certo, você não vai ser bom, se ao longo da sua vida você fizer, livremente ou não, se você fizer escolha, a escolha daquilo que não é bom. Se você fizer parceria com a maldade, se você trouxer para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, as estruturas que não são boas. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. O mistério da encarnação com o Calvário tem ali o seu ápice, né? Um momento em que o mistério da encarnação nos conecta então a essa nova oportunidade de vida nova que é a ressurreição. Então o Calvário é o ponto alto desta encarnação. Deus assumiu a nossa condição e levou às últimas consequências que é justamente não fugindo da morte, levou até às últimas consequências a riqueza da condição humana que é justamente ser capaz de sofrer, de lutar para que depois a vitória aconteça. Quem aqui não tem um Calvário para subir também? Quem aqui, vez em quando, não se sente miserável com uma dor que nos tira o sono, com uma preocupação, com uma luta? É a vida. E não é diferente em mim, não é diferente no Cristian, não é diferente em você. Basta que a gente tenha a oportunidade de partilhar. E a gente vai descobrir que nós somos muito parecidos naquilo que a gente sente, nos medos que a gente tem, nas alegrias que a gente deseja, no quanto a gente sofre quando nós somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos enganados, quando somos traídos e quando precisamos viver na nossa carne, a tristeza da condenação. É o que Jesus sofreu. Mas tudo isso para... E a gente pode extrair o significado de tudo isso, descobrindo que toda vitória é possível, mesmo quando nós estejamos aparentemente fracassados. mesmo quando nós temos aquela sensação de derrota. Não. A vitória de Deus é preparada em todo o coração, que mesmo aparentemente derrotado, não desiste de lutar. Essa é a grande diferença, minha gente. É isso que diferencia um ser humano de todos os outros. como é importante na nossa vida a gente ter diante de nós qual é a luta que nós precisamos vencer. E eu sempre chego à conclusão que a luta mais difícil de ser vencida é a que eu travo, estabeleço todos os dias comigo mesmo. Porque se tem alguém que nessa vida pode me derrotar, sou eu. Essa consciência fui adquirindo com o tempo e não me desprendo dela. Eu sei que para Deus me fazer um vencedor, eu tenho que lutar o tempo todo para que eu não venha me derrotar. Falavam sobre isso aqui na semana passada. Como nós nos boicotamos. E não custa repetir um pouco. Porque nessa semana da vitória, nós sabemos que todos os passos de Jesus na subida do seu calvário representam as nossas subidas também. Mas a gente corre o risco de ficar caído ali. Nas primeiras estações. E não chegar à vitória da ressurreição se a gente não tomar uma postura que nos favoreça. E que favoreça essa ação de Deus na nossa vida. Que é justamente a oportunidade diária de você jogar fora os lixos que o outro deixou em você. De você fazer a sua reciclagem. De você reestabelecer o seu compromisso com a vida. De você renovar o seu desejo de ser você. De fazer o que você faz. De amar quem você ama. De desejar o que você deseja. O vitorioso precisa passar pela derrota. É inevitável. Eu se eu não preciso visitar diariamente os meus sentimentos mais mesquinhos eu não terei condições de chegar aos sentimentos mais nobres. Se eu não visito os meus fracassos diariamente eu não saberei receber a vitória que também posso. Ainda hoje vivi um momento tão iluminado hoje à tarde tomando uma decisão da minha vida ali naquele momento. Pedi a Deus ó meu Senhor me dê aqui um sinal da sua proteção e de que estou fazendo a coisa certa. Quando olho para o céu minha gente um arco-íris lindo mas lindo que durou dois minutos. Eu vi naquele sinal da natureza como que Deus dizendo pra mim vai lá meu filho faz o que você você precisa fazer que eu estou do seu lado como sempre estive. Não vou permitir que você dê um passo em falso. Porque eu vou te falar uma coisa esse padre aqui é pecador e miserável mas se tem uma coisa que ele tem é a certeza da proteção de Deus. tenho muitas misérias mas são muitas visito todos os dias essas misérias nem tanto com atitudes mas no reconhecimento da miséria que mora dentro de mim e graças a ele eu faço meu esforço diariamente de não permitir que essas misérias venham prevalecer porque o projeto dele pra mim é muito maior o projeto dele pra você é muito maior e fazer a experiência dessa vitória é passar pelo aquilo que você é é inevitável se você não estiver disposto a lidar com você desista você não saberá lidar com Jesus querer essa vitória significa também fazer a minha luta diária para que eu tenha condições de atualizar essa vitória de Deus na minha vida ah mas aconteceram tantas coisas desagradáveis estamos acima disso eu já disse isso aqui várias vezes eu prefiro ser roubado a ser aquele que rouba eu preciso eu prefiro ser enganado a ser aquele que engana eu prefiro ser o crucificado a ser aquele que crucifica ah então você tem problemas psicológicos você é doente então porque eu optei por fazer uma experiência de ser como Jesus mesmo miserável eu quero o tempo todo mirar a minha vida pautar a minha vida as minhas escolhas nas escolhas dele é assim que a gente vai eu do meu jeito você do seu mas juntos pode deixar o seu pedido de aconselhamento mas também o seu pedido de oração que Deus abençoe muito você que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas que o tempo todo a gente está perdendo o tempo todo nós passamos pela experiência de perder é inevitável a vida é assim mas ao mesmo tempo nós queremos aprender com aquilo que a gente perde o quanto que a dor a vida te dói eu não sei o quanto que lhe custa viver eu não sei o quanto lhe custa ser você eu não sei qual é a dor que você vai levar para o travesseiro hoje qual é o desaforo que você está precisando digerir qual é a traição que você viveu qual é a morte do filho que você ainda sente o que que você perdeu eu não sei eu não sei o quanto que a vida já te machucou o quanto você já caiu o quanto você já se esfolou o quanto que você já foi prejudicado o quanto que você já foi crucificado o quanto você viu o seu sonho esmoronado o quanto você já viu morrer o quanto você viu partir eu não sei o que é que você guarda mas uma coisa é certa somos muito parecidos também eu coleciono uma série de fracassos e todas as pessoas que eu encontrei pela minha vida sobretudo as mais interessantes colecionam fracassos só que não prestam atenção neles tem sempre um olhar voltado para o alto que é a sabedoria que São Paulo nos pede volte o olhar para o alto Oscar Wilde White um escritor inglês muito pessimista com a vida muito pessimista mas também escreveu uma literatura extremamente aguçada bem feita claro com uma visão bastante pessimista do humano ele disse estamos todos na lama não me lembro muito bem a frase estamos todos na lama é a condição pessimista que ele tem da humanidade a concepção pessimista da miséria humana mas ele completa dando um espaço para a esperança estamos todos na lama mas alguns resolveram olhar para as estrelas eu quero pertencer a esse grupo porque eu tenho a lama da miséria humana mas eu não quero deixar de olhar para as estrelas sabe tem esse olhar que mira o alto porque se a gente for prestar atenção minha gente naquilo que não está dando certo se nós formos colocar atenção demais naquilo que está danificado a gente corre o risco de nunca mais se recuperar ninguém prometeu que seria diferente quem disse que seria um mar de rosas quem disse que seria fácil chegar a glória da ressurreição requer passar pelo calvário foi com Jesus e vai ser com todos nós não estamos aqui propondo o masoquismo vamos correr atrás do sofrimento não precisa não ele vem ser gente já é condição sine qua non para que o sofrimento aconteça então não vai precisar correr atrás dele não agora na hora que ele chegar receba-o do jeito certo não permita que o seu sofrimento se transforme em amargura amargura nos mata aos poucos provoca até câncer em nós agora faça do seu sofrimento um degrau para que você possa chegar nesse nesse sepulcro vazio que é o lugar de todos nós é tão bonito o significado do sepulcro né é lugar dos mortos mas já está vazio a conexão humana continua a conexão com a miséria continua mas já está vazio significa significa que quando eu olho para aquele sepulcro eu descubro que as minhas misérias foram ali sepultadas e foi estão ressuscitadas agora transformadas glorificadas naquele que morreu por mim e que a minha pertença a Jesus me faz com que as minhas misérias morram não nele para que eu tenha condições de viver ressuscitado porque essa é a nossa proposta minha gente é você continuar miserável porque a condição humana ela é assim não tem como a miséria faz parte de nós mas eu estou debaixo da luz da ressurreição e porque estou iluminado pela ressurreição eu compreendo melhor as minhas misérias e tomo conta das minhas misérias para que elas não tomem conta de mim eu administro o problema não permito que o problema realmente administre tem uma amiga em Taubaté até muito tempo não a vejo a Viviane a Viviane tem câncer 12, 14 anos a Viviane luta contra o câncer muito debilitada em alguns momentos de repente ela melhora e na última viagem que nós fizemos para a Terra Santa que a Viviane foi algumas pessoas ficavam surpresas quando ficavam sabendo que ela tinha câncer e aí eu encontrei a resposta porque ela tinha tanta disposição lá a base de morfina e andando e peregrinando a Viviane tem câncer mas o câncer nunca conseguiu ter a Viviane recurso de linguagem padre isso é uma fala que não se abre a realidade para mim porque também encontro pessoas que tem problema mas o problema não tem aquela pessoa então porque o problema não a tem porque ela não se deixou possuir pelo problema ela tem mais condições de lidar com o problema diferente daquela pessoa que não tem problema mas é o problema que a tem o problema foi tomando tanto conta daquela pessoa foi dominando tanto que ela perdeu ela perdeu a pertença é aquela pessoa que já está desanimada demais que só fala dos problemas que tem que já perdeu a esperança sabe minha gente a nossa luta ela é diária mas ontem o que eu refleti era justamente isso quando eu fiz questão de celebrar a missa às 11h15 na hora que eu nasci 11h15 da manhã que eu nasci perto do almoço pronto para o almoço é é por isso que eu sou um bom prático isso mesmo nasci na hora do almoço nasci com fome e o evangelho de ontem me chamou muita atenção porque não sei se você participou da liturgia de ontem é é aquele evangelho em que Judas come o pão molha no vinho come e logo em seguida ele traz Jesus e eu fiz uma reflexão muito simples ela nem é exegeta porque nunca ouvi um exegeta falar sobre isso durante o banquete enquanto todos estavam com fome Judas ainda era fiel na hora que matou a fome que ele estava saciado ele se encorajou para a traição mas sabe o que eu pedi a Deus ontem? que eu fosse alguém que eu fosse alguém que tivesse sempre fome que eu nunca me sentisse saciado porque se eu me sentir saciado eu corro o risco de trair o que há de mais sagrado eu quero continuar eu quero continuar com fome nem a faca nem queijo eu quero é fome eu quero é continuar com a minha alma desejosa eu quero é continuar sedento de vida não quero me sentir satisfeito porque eu tenho claro satisfação temporária na medida certa eu não quero é estar naquela sensação de que já tem já alcancei tudo o que de mim eu poderia alcançar eu quero sempre alimentar essa fome a saciedade ela corre o risco de nos colocarem dispostos um para o outro é igual um almoço quando você reúne antes do almoço todo mundo conversa e todo mundo fala à medida que as pessoas vão comendo vão se alimentando elas vão ficando pesadas depois você fica incapaz de dar um recado se você precisar porque o alimento pesou então a fome tem um significado interessante ela nos dá uma disposição para ir atrás do alimento é isso que eu quero fazer da minha vida uma experiência constante de fome desejar ardentemente viver e nunca sentir que a satisfação encontrada é o ponto final das minhas procuras e das minhas buscas alimentar a fome pode parecer contraditório alimentar o nosso desejo pela vida e quando a gente está com esse desejo de viver ser capaz de passar pelos calvários diários para que a nossa ressurreição aconteça Padre Fábio meu nome é Maria e gostaria que o Senhor me desse um conselho eu sou a caçula de quatro irmãos sempre fui criado com muito amor e cuidado por todos de minha família mas infelizmente isso prejudicou na formação de minha personalidade pois me tornei uma pessoa dependente da aprovação dos outros e com dificuldades de encontrar algo que eu realmente gosto de fazer em termos de profissão ou até melhor até gosto já terminei um curso superior sempre fui muito estudiosa só que fico com medo ansiosa ao realizar tarefas básicas de minha profissão e ao enfrentar novos desafios e isso me angustia e tem sempre me acompanhado Deus sempre foi muito bom comigo Padre e quero muito perder este medo sou consciente de que preciso perdê-lo só que não estou conseguindo Padre eu gostaria que o Senhor me desse uma orientação quando o processo de educação ele nos atinge por inteiro e ser educado é a gente receber constantemente influências dos nossos pais dos nossos irmãos dos nossos professores dos amigos dos nossos pais que frequentam a nossa casa enfim de todas as pessoas que de alguma forma tem acesso a nós como você reconhece este medo essa incapacidade de tomar decisões é bem provável que você tenha passado por um processo de educação não sei quem foi mais determinante na sua educação é interessante que quando a gente vai analisar com mais calma uma realidade algum problema mais concreto e a gente tem condições de acompanhar a pessoa por um período mais longo a gente acaba descobrindo qual foi a figura mais ascendente sobre a pessoa aquela que de fato determinou a personalidade geralmente existem alguns pais que são mais fortes no processo da educação e os filhos acabam tendo muitas características do pai mas existem famílias que são mais maternas e é até interessante pode ser que você nunca tenha parado para pensar muito sobre isso mas é bom que cada um de nós saiba quem é que teve mais influência sobre a minha personalidade porque aí você tem como consertar muita coisa também porque você é quase que um espelho naquilo que você olha no outro outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele me confessou que ele não sabia comprar uma roupa se a mãe não estivesse do lado e eu disse para ele meu amigo isso não é nada saudável para você você tem 20 e poucos anos e ainda depende da sua mãe para comprar uma roupa ah mas a gente cresceu assim lá em casa a minha mãe faz questão de ir comprar a roupa para a gente e acabou que eu não me acostumei eu não sei entrar numa loja para comprar pronto isso não é uma atitude de uma pessoa madura porque no dia em que a mãe não está do lado ele não funciona a pessoa fica extremamente dependente da mãe e para ele qual que era o exercício prático começar a exercitar-se entrar numa loja e comprar aquilo que ele quer desvincular um pouco a vontade dele da vontade da mãe perceber que é um indivíduo que ele é diferente que ele não é a extensão da mãe quando a gente educa uma criança há duas possibilidades ou nós vamos educá-la para um processo de heteronomia e depois de autonomia ou nós vamos educá-la para um processo de aquilo que na psicologia a gente chama você usou o termo dependência eu diria uma falta de quase que uma lacuna na personalidade a ponto de impossibilitá-la de tomar decisões importantes por exemplo sem que ela esteja aprovada por um monte de gente por trás dela essa falta de autonomia é um problema muito sério que nós podemos identificar desde o processo mais tenso da nossa idade quando ali você era criança e você dependia muito da aprovação do pai da mãe infelizmente quando as pessoas já estão crescidas o processo o processo de retorno para essa autonomia ele é sempre mais doloroso ele é sempre mais difícil mas é possível como quando você começar a se exercitar nas pequenas coisas agora eu falo para você que é mãe cuidado para você não educar os seus filhos como uma extensão de você extensão é aquilo que continua nós temos que continuar você um filho sempre a continuidade da mãe e do pai mas ele não pode ser a reprodução porque se você faz do filho cria dentro do filho a necessidade de ele reproduzir o que você foi o que você é ou então o que você nunca foi porque projeta nos filhos os seus sonhos e necessidades você está educando esse filho para que ele não assuma a autonomia eu sei minha gente que para você que é mãe para você que é pai é difícil você nunca sabe quanto é que você está controlando ou quando é que você está cuidando o cuidado é diferente do controle e dá trabalho saber isso dá trabalho exigirá de você uma observância constante das suas atitudes ou nós vamos cuidar ou nós vamos controlar educação cuja base é o controle os filhos não terão autonomia eles serão controlados uma criança quando ela não tem nenhuma regra para ela ela vive um processo de anomia para ela não há nenhuma regra ela faz o que ela bem entender depois que ela assume já uma certa maturidade ela entra dentro do processo de heteronomia isto é eu obedeço porque eu vejo alguém obedecendo também a autonomia é quando você não precisa ver o outro obedecendo você já obedece porque você descobriu o valor daquilo é a pessoa ser capaz de descobrir o valor por ela mesma veja bem pessoas como a Maria sofrem essa dificuldade ela não vê o valor por ela mesma ela está sempre na dependência de alguém que viu por ela a dependência de pai e mãe tem limite e nós precisamos estabelecer esses limites quem estabelece claro que deveria ser pai e mãe se eles não sabem estabelecer o filho vai chegar no momento em que ele vai ter que reivindicar isso e às vezes Maria esse problema que você nos conta aqui ele é o problema de muitos de nós de muitas pessoas que estão nos assistindo agora que também sofrem desta dependência desta incapacidade de assumir uma vida com as próprias mãos quando é que você vai perceber que está controlando o filho quando você estiver desrespeitando a maturidade que o seu filho já tem para decidir cuidado é quando você faz pelo outro aquilo que ele ainda não pode e o processo de educação é isso o bom pai e a bom mãe é aquela que fica do lado até o momento em que o filho aprende a fazer sozinho ele está educando para que o filho crie autonomia mesmo que é uma questão de responsabilidade eu não sei se eu vou ficar ao lado do meu filho a vida inteira e se eu morrer amanhã será que o meu filho está preparado para enfrentar o mundo cuidar é isso é você fazer pelo outro o que ele não pode quando você percebe que a experiência do cuidado extrapola e desrespeita a liberdade do outro e a possibilidade do outro fazer sozinho aquilo que ele já sabe então você está controlando porque o amor ele tem facetas muito estranhas muitas vezes controlar a vida do outro é um jeito estranho que a gente tem que dizer que ama mas esse amor faz mal esse amor não educa esse amor não promove porque ninguém gosta de ser controlado quais são as consequências disso na nossa vida minha gente falta de coragem muitas vezes falta de iniciativas tem tanta hoje a gente encontra tanta gente assim apática diante da vida não é verdade não sabe nem aproveitar as possibilidades que tem ou o pior não sabe nem cavar a possibilidade educar um filho para não ter autonomia é você prendê-lo a você a vida inteira e na hora que você morre o que é que sobra do seu filho tanto é que uma boa educação ela será percebida e os resultados de uma boa educação serão percebidos à medida em que o pai é ausente e o filho continua conseguindo viver porque quando você retira o pai e a pessoa perde o elã da vida a vontade de viver então significa que aquela pessoa não foi educada para a coragem pode ser que a pessoa que sofra o controle ela fique até acomodada e goste daquilo por um tempo mas depois estoura mas existem muitos casos em que você vê uma verdadeira aversão do filho com os pais ou do filho com aqueles que o controlaram a pessoa ganha uma verdadeira aversão àquela que estabeleceu o controle um dia por isso que vira uma relação muito agressiva vira uma relação parece que bomba relógio a qualquer hora explode muitas vezes as agressividades elas tem a sua origem aí é uma forma de reação ao controle ninguém quer ser controlado as relações familiares elas estabelecem um jeito um processo de vigilância e de punição aí vamos voltar para Jean Piaget ele dizia que quando uma criança não obedece por ela mesma ela obedece porque ela está sendo vigiada ou porque alguém pediu que ela fizesse assim ela está no processo da heteronomia mas o que Jean Piaget sugere é que da heteronomia a pessoa alcance a autonomia porque a realização humana só é possível na autonomia quando você assume as regras das coisas quando você se torna responsável o suficiente para você poder dar os seus passos para você tomar as suas decisões é claro que nós sempre vamos pedir opiniões é claro que nós vamos estar sempre assessorados de pessoas que nós amamos que nos amam que vão nos ajudar a buscar o caminho certo mas eu tenho que ter a maturidade de buscar o meu caminho por mim mesmo Foucault o outro autor do Vigiar e Punir dizia que a sociedade fica fragilizada justamente no momento em que as pessoas perdem o poder de escolher no momento em que elas estão despreparadas para exercerem as escolhas esta vigilância e esta punição ultrapassa de maneira tão cruel a experiência humana que ela vai gerar um bando de pessoas controladas esta experiência de ser e estabelecer controle é absolutamente doente e como é que a gente vai resolver isso dentro da nossa vida depois de Piaget depois de Michel Foucault depois de tanta coisa falada pode ser que você aos 80 anos de idade ainda experimente dentro de você o mesmo que a Maria pode ser que você tenha sido educado sem consciência pode ser que os seus pais não tenham tido formação para lhe educar para a coragem para a liberdade e de repente eles fizeram de você uma pessoa totalmente independente e ainda hoje você sente lacunas lá dentro do seu coração nunca é tarde a gente pode se exercitar em pequenas coisas a gente pode se exercitar em pequenos detalhes que a nossa maturidade nunca ela está esgotada haverá sempre alguma coisa que nós poderemos conquistar e é maravilhoso a gente pensar isso hoje você ainda tem muita coisa a trabalhar no seu coração que a vida seja sempre um processo dinâmico de crescimento por isso Maria ainda existe muita coisa que você precisa e pode alcançar vai trabalhando aí dentro do seu coração esta autonomia nas pequenas coisas vai trabalhando a sua vontade de vencer nas pequenas coisas e você pode ter certeza que você vai alcançar um bom resultado primeira coisa a gente tem que tomar consciência que cada pessoa Deus trabalha de um jeito existem obras que o artista termina com rapidez e existem obras que o artista demora um pouco mais a feitura de uma obra ela é feita o tempo todo de rascunhos você muitas vezes você está preocupado com o seu texto final muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final é aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado calma muito mais interessante que o texto final é o rascunho é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado quando você vê uma obra pronta se você for pensar que aquele texto que você vê ele foi várias vezes rabiscado não é verdade? você que escreve quantas vezes você rabisca o seu texto quantas vezes você faz observações no seu texto você modifica uma palavra e em cada modificação eu posso lhe afirmar porque escrevo em cada modificação que você faz um novo texto é concebido de maneira que dentro de uma obra há uma inúmeras há uma inúmeras possibilidades de outras obras conversão minha gente é um processo de feitura que leva tempo Deus não está preocupado com o tempo que ele vai levar para fazer a obra ele quer qualidade e nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida de que uma missa vai mudar a nossa vida de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente não não há mudanças mágicas no cristianismo e qualquer religião que queira ser honesta ela vai processar a pessoa na conversão processar o que é entrar num processo? é você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos então o que Deus faz em nós através de um acampamento é quem sabe nos ajudar a consertar uma frase que está errada mas a frase não é o texto ela faz parte do texto ah mas a gente escuta 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 e nada acontece dentro da gente é mentira existem palavras minha gente que demoram para florescer dentro de nós assim como uma semente leva tempo para que ela possa vir a se tornar uma realidade frutuosa e muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão é porque elas querem um resultado imediato mas esse resultado imediato não acontece nem é bom que ele venha eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente a pessoa não olha nem mais pro lado e ela não conversa com mais ninguém não tem que tomar cuidado porque a conversão ela é verdadeira a medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho o destino do texto depende daquele rascunho e conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo pode ser que muita coisa ainda vá ter que acontecer não há problema nisso nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados não interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho tem que tirar de dentro dele tirar do bolso é muito fácil retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil agora retirá-lo da dependência da trabalho mas a gente só retira a dependência essa realidade viciosa seja ela qual for a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária e conversão Geisa é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida cristão não nasce de cesariana já falei isso aqui brinquei por quê? na comparação com o parto a cesariana o médico corta a barriga e retira a criança a criança não tem trabalho nenhum para nascer agora no parto normal é sofrimento para a mãe é sofrimento para o médico é sofrimento para a criança para essa vida nova pascal cristão não nasce de cesariana não o nosso parto é sempre doloroso o nosso parto é sempre processual ele vai devagar mas quando a gente nasce a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana não é assim? você que já deu a luz o parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher claro para nós também o processo é assim muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana corta a barriga arranca não, não é assim é o processo que faz a diferença e o tempo todo nós estamos em processo esses transtornos é o seu processo de adequação quando é que você está em transtorno? quando você está inadequado eu não quero mais viver daquele jeito mas também não sei viver de um jeito novo então estou inadequado aí você vai buscando um equilíbrio igual eu me lembro quando eu me converti porque a minha conversão foi muito tardia eu já estava no seminário mas a minha opção por Jesus mesmo a minha opção pela minha vida religiosa como padre ainda não era padre né? eu me lembro eu fiquei uma pessoa absolutamente chata desagradável por quê? eu tinha perdido a minha misericórdia eu tinha perdido a minha humanidade e o Léo mesmo falou para mim assim meu filho religião está te fazendo mal cuidado você está menos amigo dos seus amigos por causa de Deus você está menos paciente com os pecadores não pode ser assim não se você quiser ser um padre verdadeiramente bom você terá que ser paciente com os seus limites mas como eu não sou paciente não era paciente com os meus limites naquele tempo eu julgava toda a minha projeção para os outros então eu não tinha paciência com os outros porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim então quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles eu vou começando a me adequar eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações e conversão é isso quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando a gente corre a tentação de pensar que não deu certo porque a nossa visão é sempre muito pessimista ah, aquilo ali não acontece nada já vi não, calma a semente tem o seu tempo para frutificar e o acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós o acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós não importa o tempo o que importa é o processo padre eu tive muitas perdas na minha vida perdas muito muito importantes que ainda hoje me fazem sofrer e eu gostaria de aprender a lidar com elas quero aprender a lidar com o sofrimento que todas essas perdas já me causaram como faço Diana não existe uma receita mágica para nada nessa vida o fato é que o tempo todo nós perdemos e a sabedoria a vida ela pode ser melhor mais saudável à medida em que nós aprendemos a perder interessante né porque todo mundo nos ensina que a gente tem que ganhar né eu tenho que ser o melhor nisso tem que ser o melhor naquilo mas ninguém nos ensina a se desprender daquilo que a vida já nos deu é uma coisa é uma coisa estranha né parece que a gente quer que tudo seja eterno eu me lembro que eu li um livro que me que me modificou muito chama perdas necessárias até fiz uma música depois com esse título e a autora ela falava justamente disso que a primeira parte do livro fala do inevitável processo de você deixar de ser quem você é a criança cresce ela deixa de ser a criança que era para tornar-se um adolescente existe uma perda nisso porque ela perde a atenção dos pais não que ela vai deixar de ser amada mas ela perde aquela atenção né que era extremamente volumosa era uma atenção cheia de volume porque aquela criança precisava de toda aquela atenção à medida que a gente vai crescendo a gente vai ganhando autonomia e naturalmente a gente vai perdendo aquela atenção e vai ganhando outras sombras de atenção mas a criança precisa organizar isso dentro dela depois da adolescência para a vida jovem também temos perdas e depois da vida jovem para a vida adulta mais perdas da vida adulta para a velhice mais perdas então a gente vive perdendo só que no avesso dessas perdas existem ganhos mas que só podem ser serviços identificados se a gente tiver sabido perder se eu soube perder é natural que eu vou ter condições de encontrar os ganhos que nasceram daquilo que eu perdi então eu não sou mais a criança que eu era eu não tenho mais a atenção que eu tinha mas hoje eu ganhei autonomia e é bom a gente ter autonomia é bom a gente ter condições de cuidar da gente mesmo e depois no final da vida você volta às necessidades da criança estranho isso né você vai ter necessidade muito parecidas com a de uma quase uma criança ou até mesmo num momento por exemplo você vai ter uma invalidez temporária você fez uma cirurgia você perdeu a destreza você perdeu a possibilidade de cuidar de você mesmo e você terá de ser cuidado por uma outra pessoa não é brincadeira não não é fácil a gente deixar-se cuidar pelo outro por quê? porque a gente não sabe perder a gente não sabe administrar bem toda vez que nós nos sentimos né como nos sentimos antes a gente tem dificuldade com as mudanças e quando não sabemos acompanhar o processo das perdas nós perdemos duas vezes porque viver é perder minha gente no avesso da perda tem um ganho tem mas eu preciso administrar bem aquilo que eu estou vivendo para que o que eu estou perdendo não venha me retirar a possibilidade de administrar dos meus meios eu tenho acompanhado né acompanho muita gente tenho tido a oportunidade de ver de perto como a perda pode retirar da pessoa a capacidade de viver de querer o futuro né engraçado como tantas vezes as perdas nos retiram a capacidade de querer o futuro é como se não houvesse mais a possibilidade de nada bom acontecer isso é uma ingratidão né é injusto isso toda vez que a gente não se permite ver um futuro bom a gente está sendo injusto com a gente hoje você por exemplo precisou experimentar perdas todos nós hoje perdemos mas e os ganhos que estavam nos avessos dessas perdas talvez a gente não tenha tido condições de reconhecer essa semana acompanhei uma moça com uma necessidade muito grande de terminar um relacionamento que estava fazendo mal pra ela e fazendo mal pra ele também ambos viviam um momento em que se machucavam muito mais do que se amavam quando o amor vira um espinheiro né já deixou de ser amor há muito tempo mas a gente continua chamando isso de amor e eu identifiquei que existia um limite em que eu não podia mais adentrar era dela que era justamente não querer perder o que que ela iria perder o espinheiro aquela constante ferida aberta de palavras que machucam porque estão vivendo um contexto de tantas agressões ela tinha medo de perder o espinheiro e não saber conviver com o vazio aí que eu aí vem a questão é impressionante nós temos tanto medo do vazio que a gente prefere o espinheiro o lugar onde a gente se machuca toda hora por que que a gente não dá uma oportunidade à vida fazendo com que o nosso coração seja capaz de abrir mão do espinheiro ainda que a gente não saiba o que venha depois mas neste momento acreditar que a ruptura com o espinheiro é a coisa mais sábia que nós podemos fazer porque somente a partir daquela perda é que nós voltaremos a ganhar depois sabe aquela oportunidade de abrir as mãos e permitir que aquilo que nós estamos retendo vá embora muitas vezes nós ficamos tão agarrados ao que está acontecendo a vida que nós estamos tendo por mais precária que ela seja que nós perdemos até mesmo a oportunidade de ter uma vida melhor é engraçado porque os místicos já falavam dessa leveza ter como se não tivesse viver com naturalidade né e permitir que as perdas aconteçam é assim mesmo não tem um outro jeito de viver mas no momento em que você sentir que você está perdendo busque a sabedoria de investigar os avessos de tudo isso e quem sabe o tempo vai lhe mostrar que naquele momento em que você mais perdia talvez tenha sido o momento em que você mais tenha ganhado mas por que você estava tão obcecado em não querer perder você acabou perdendo a oportunidade de ganhar do jeito certo esse desprendimento minha gente o evangelho pode nos ensinar à medida em que nós fazemos uma experiência verdadeira de jesus ele nos coloca nessa sabedoria sabe isso é ser pobre por mais que você tenha dinheiro por mais que você tenha uma casa bonita por mais que você tenha conforto aprender a viver relativizando tudo isso fazendo ser mais importante a sua liberdade interior de você ter muitas coisas na vida mas você saber viver relativizando tudo o que você tem é como relativizar o sucesso que foi alcançado absolutamente necessário para que você não fique deprimido depois que esse sucesso passar quando você depois de tudo que você viver de repente você cair no esquecimento você não ser mais lembrado pelos seus chefes você não ser mais lembrado pelos seus amigos mas você se fazer valer por quê? porque você construiu a sua história antes de qualquer coisa a partir do que você sabe do que você construiu do que você é tudo mais é relativo não é fácil eu sei mas a gente precisa diariamente voltar nessa questão hoje eu perdi mas no avesso do que eu perdi eu ganhei e ganhando e perdendo eu sou quem sou posso perder tudo na vida mas não perco quem eu sou não perco o ser humano que precisou chorar de madrugada num dia quando a vida me era difícil não perco aquilo que Deus me fez no momento da minha luta no momento da minha miséria esse dom é o mais precioso que nós podemos ter obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé compartilhe suas reflexões na sessão de comentários inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura o que nós podemos ter no momento